Irmã aí, se bem, menino, ora um pai nosso e duas ave-maria, menino. Ó, ó, Chiquinho, ela foi acordada com a risada da bruxa. Era risada de mulher e de homem. Então, isso significa que tem uma maldição na vida ou uma macumba. A risada da bruxa só aparece quando tem bruxa. A risada da bruxa só aparece quando tem macumba. A risada da bruxa só aparece quando tem macumba. Ou uma maldição, então ela aparece. Se trata de um avisozão. É um aviso, é um aviso, é um aviso, é um aviso. Cuidado, mulher, se bem, menino. A bruxa cantou, quer dizer que tá agindo. É o cântico da bruxa. Os mais velhos diziam se é a bruxa dergargalhada. É porque ela está planejando algum acidente. Algum problema que ela planejou. A risada é o aviso. Se a bruxa cantar, quer dizer que tá fazendo. Em breve vai criar alguma situação. A bruxa cantou, é um demônio que falou. Ela está dando avisozão. Ela está avisando que tá fazendo alguma coisa. Sempre está na área de acidentes. Separação ou morte. A bruxa cantou. Repreende em nome de Jesus. Como é que a bruxa cantou? Como é que a bruxa fez? Vou soltar o mistério. Solta! Vou soltar o mistério. Agora vai dizer mistério, misterado, 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 misterado. Quem que quer saber mistério fresco? Quem é que quer mais saber mistério fresco? Hein? Vou soltar o mistério. Mistério, misterado. Vou contar como é que desfaz esse mistério. Porque tem vários cantos da bruxa Às vezes ela canta Às vezes ela dá gargalhada Quando ela dá gargalhada é assim O riso vai lá para baixo Às vezes ela geme Às vezes ela canta Ela está cantando Ela está gargalhando Mas está cantando É como a coruja A coruja não tem vários gritos A bruxa é do mesmo jeito Às vezes é assim Às vezes é Ela está serpenteando Às vezes é assim É bem longo Então basicamente São essas três Três Formas da bruxa se apresentar Como é que você ouviu isso? Então ela ouviu ao acordar Então Você tem que quebrar Esse grito da bruxa Primeiro Os antigos se faziam Você Crente ou não Pode fazer ou não Se bem os meninos Três vezes Nome do pai Do filho Do Espírito Santo de Deus Ó Nome do pai Do filho Do Espírito Santo de Deus Ó Nome do pai Do filho Do Espírito Santo de Deus Ó Ah Deus Sem vida em Cristo E poder Você entrou na risada dela E você meteu fogo nela Pode ser um espírito Pode Pode ser uma macumba Pode Mas aquele momento Ela não vai fazer mais nada Ela pode tentar de novo Mas para você entrar Você tem que entrar no dela Se você vê um demônio Você lembra do demônio Se você vê uma bruxa Você lembra dela Da cara do nariz dela Chamada de CPF do demônio Veja aí no nosso canal CPF dos demônios Já eu estudei a seis Aí você mete fogo Ó Demônio É você mesmo que eu vi Sim Você com o braço assim de lado É você Cara de caveira Safado Sangue de Cristo Em poder Maldito Você vai para o inferno Você vai ser o pior do inferno Vai ser infrutífero Maldito Não vai fazer nada Você não vai conseguir fazer nada Aí eu tenho a maldição Em nome de Jesus Você pegou na cabeça dele Em nome de Jesus Uma Em nome de Jesus Duas Em nome de Jesus Três Se é um cântico Vamos dizer que a bruxa Venha Lá 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 Que ela gosta de cantar Tá Aí você entra No lá 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 Aí você entra Lá 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 Em nome de Jesus Aí você dá a lapada Quando você entrar no lá 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 Ela vai conectar com você O wi-fi dela vai estar conectado Vamos dizer que você viu uma bruxa Aí a bruxa estava Lá 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 Aí você entra No dela Aí você entra no Lá 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 Sangue de Jesus Sua bruxa maldita Vá para o inferno Sangue de Cristo Tem poder Você sente o cacete O nome de Jesus Sangue de Jesus O nome de Jesus Sangue de Jesus O nome de Jesus Sangue de Jesus Meta a bala Que ela vai sentir Onde ela estiver Né É Eu sou prova viva Pastor Tá vendo É Aí por exemplo Você Você soube o nome A cara Ou o que o demônio falou Você sabe o CPF dele É Isso é informação privilegiada Antes Ninguém nunca falou isso Né Tem aquela história do Que é um código Né Que se Para quebrar uma maldição Tem que saber o nome Como é o nome Essa história Né Mas antes disso Ou Outra pessoa não dizia Você sabendo o nome A cara Por isso que anjos Às vezes não querem dar o nome Porque a pessoa pode quebrar O pacto do anjo Entendeu? É o CPF dos demônios Veja aí CPF dos demônios É o de Assis Né Então Preste atenção Tá Então Você entra O pastor ouviu um demônio De cara seca Então Você lembra dele Mete o cacete nele Tá aí no nosso canal Ensinando Eu tava lendo um comentário Que eu não respondo Todos os comentários São muitos São mais de 5 mil dias Né No nosso canal 5 mil Tem dia que é 10 mil Então eu vou olhando Vou olhando Né A mulher viu Uma noiva cadáver Uma noiva descabelada Bruxa Coisa assim Aí vinha outra mulher De branco E batia na noiva Cadáver A bruxa Essa bruxa Era uma maldição Então você viu Uma noiva cadáver Ou viu Uma mulher descabelada Você lembra dela Você concentra Num lugar Que não tiver ninguém Pra ninguém dizer Que você é doida É você Em nome de Jesus Posição de ataque Aí você diz As características dela Você Moiva cadáver Maldita Velha escabelada Maldição dos infernos Me escute agora Não tenha medo dela não Ela que tem medo de você Se você viu Então você tem um CPF Nenhum demônio Ataca ninguém Sem mostrar o CPF É porque a gente não sabe Duas coisas Que o povo não sabia E o Jair de Assis Está orientando ela Agora julgue por você mesmo Se isso é verdadeiro ou não Duas Primeiro Você pode devolver Tudo de mal Macumba Olhado Segundo Você pode Desfazer qualquer Kizumba Qualquer coisa Se você souber o CPF Do demônio E o nome do demônio Entendeu? Então É Essa bruxa aí Pode ser um demônio Hereditário De família Na maioria dos casos é E pode ser uma macumba Bem feita Para destruir você Aí você Ataca ele E manda ele de volta Se for macumba Se não for macumba Você não vai mandar de volta Porque ele já veio De família Tá? Então Essa é uma técnica Mamar Sabe o que é mamar? Maravilhosa E os demônios Vão ter medo De se apresentar Para você Porque no momento Que ele se apresentar Você pegou o CPF deles Aí você vai dizer Eita Vem cá Chega em nome de Jesus Me escuta agora Satanás dos infernos Demônio maldito Aí você amaldiçoa ele Você joga ele no inferno Que eles odeiam ir para o inferno Porque o inferno é uma dimensão Viu aí o estudo de Apocalipse? O inferno é uma dimensão, né? Podemos até falar nisso amanhã De dia A gente fala sobre As dimensões do inferno É O inferno é uma dimensão E o que é uma dimensão? É a casca da cebola É A cebola tem muitas cascas Aí A dimensão As dimensões são a casca da cebola Né? Tem alguma pergunta para se fazer? É Você E Deus É Você e eu Eu e você Não, não é assim Você e Deus Deus e você Você e Deus Deus e você Você e Deus Você pode tudo Mandar o demônio para o inferno Mandar o demônio de volta Agora Se você não quer mandar Tudo bem Pode ficar com ele Mas aí a pessoa diz Não, vou expulsar E vou mandar para outro lugar Ele vai voltar Manda ele de volta Para o que mandou ele No caso do demônio hereditário Não se pode fazer isso Manda para o inferno Né? Os demônios odeiam o inferno É Odeiam O inferno é tão ruim Que eles não querem ir para lá não Então Faça isso, tá? Sonhou com bruxa Veja aí Sonhar com bruxa Jói Lúcio de Assis Tudo Todos os sonhos que você tiver Você pode Colocar no YouTube Sonhar com isso Jói Lúcio de Assis É tudo que eu falo Sobre aquele assunto aparece São mais de 10 vídeos Para cada assunto Explica bem Explicadinho O mínimo de detalhes Por exemplo Sonhar com bruxa É o que você bota Sonhar com bruxa Espaço Jói Lúcio de Assis Aí vai aparecer Tudo que eu falo Sobre bruxa Cântico da bruxa Risada da bruxa Dedo de bruxa Nariz de bruxa Né? Aí por exemplo O demônio magro Aí o O Chu Caveira Você bota O Chu Caveira O demônio Cara de 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 Caveira Vai aparecer Uns 5 vídeos Falando para você Capa preta Como se libertar Dos demônios Como se fosse O demônio de casa Jói Lúcio de Assis Tá? É Ok Ou sonhou Ou foi acordado É a mesma coisa Ou viu Tem gente que escuta O riso da bruxa Os antigos Têm medo dela Por isso que tem aquela frase Que diz A bruxa está Solta Quando a bruxa Está solta Acontece acidentes No mês de agosto Elas costumam muito andar No mês de agosto Estão muitos portais abertos Só vamos fechar Lá para o dia 24 Né? É Tomara que não haja guerra Né? Porque está muito forte Então no mundo espiritual Existem espíritos bruxa A bruxa É um espírito Que está dizendo Que é hereditário Que ela vê através De algum tipo de invocação Ou é uma macumba Depende da bruxa Os detalhes Aí tem bruxa gorda Bruxa magra Bruxa escabelada Bruxa noiva Né? Aí cada um É somado Com o que ela faz Por exemplo Uma bruxa segurando Uma vela É uma macumba Uma bruxa segurando Um frango assado Um frango preto Alguma coisa assim É uma macumba Uma bruxa segurando Um Uma coisa de igreja É um É um voto Entendeu? É E assim Você vai ligando A bruxa O que ela está fazendo A gargalhada A gente está na área Da gargalhada Né? A gargalhada É apenas Ela está dizendo Eu estou atuando Ela está alegre Que ela está atuando Então você Desatua ela Né? É Tem que saber Qual é a origem da bruxa Né? Porque se a bruxa For hereditária Ela vai voltar Para a família Porque ela fica Ela fica na família Mas se a bruxa For macumba Ela volta Para quem fez Porque nos dois casos Aparece Agora Um detalhezinho Que você pode ver Independente dos detalhes Do sonho É que a bruxa Macumba Ela sempre traz Alguma coisa na mão E a bruxa E a bruxa Sem ser macumba Ela não traz Nada na mão Tá entendendo? O que está na mão Da bruxa É o que foi Oferecido Para ela É É É um demônio Sim É um demônio Eu mandei ela Para o inferno Pastor Pronto Ok Manda para o inferno O inferno é o lugar Dessas coisas Está certíssimo Ela volta Até o pacto Ser quebrado Se for Bruxa de pacto Ela diz Que é do pacto Ela diz É porque tem É Foi real Não foi sonho É Então Está explicado aí Sobre bruxa Quer saber mais? Aí coloca aí Sonhar com bruxa Tá?